Olá, olá gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vigésima aula, como quase todas as pessoas, a gente gosta de número redondinho, múltiplos de 10, são sempre legais, 20 aulas, estou muito feliz de a gente estar chegando lá. Vou direto ao ponto, tá bom? Vigésima aula do Aprendendo R comigo, se você está chegando aqui agora, volta lá no começo da playlist, se você está me acompanhando, bora seguir adiante. Na aula passada, eu comecei a aula falando que eu ia ensinar vocês a lerem dois formatos de arquivos de dados, mas no caminho eu senti, não, deixa eu segurar a onda e usar só o TXT, porque eu acabei explicando tanta coisa no caminho que a aula ficou com mais de 20 minutos, então eu achei legal, eu achei por bem parar. Na aula de hoje, eu vou voltar exatamente para os mesmos dados, na verdade eu estou gravando ela alguns minutos depois que eu acabei a outra, se você viu as duas no intervalo de tempo grande no YouTube, é porque eu agendo as aulas, até para eu ter tempo de gravar e manter o canal, e está aqui o arquivo, eu nem salvei, lembra que eu copiei e colei para o bloco de notas? Então eu vou mostrar para vocês essa etapa de como salvar em CSV, vou chamar a atenção para um detalhe que pode ser uma pegadinha no CSV, se você gerar ele no seu computador, mas se você apenas baixar o meu, vai estar tudo bem, você vai ter exatamente o mesmo arquivo que o meu, está certo? E aí nós vamos finalmente ler os dados aqui no R. Então eu vou criar um novo script, ele vai ser então parecido, só que é lendo arquivos CSV, eu vou colocar aqui, lendo arquivos CSV básicos, por quê? Porque eu falei para vocês que depois eu vou ler com vocês um arquivo CSV com mais detalhes, um arquivo de dados com mais detalhes, e chamar a atenção para como que esses detalhes, eles têm que ser compreendidos para que o R leia tudo certinho, o separador decimal, eventualmente tem um espaço, alguns detalhes que podem afetar a leitura do seu arquivo, ao uso de caracteres especiais, e que não é que eles vão, nossa, vai atrapalhar tudo, é que no momento que você presta atenção neles, você consegue ler corretamente, mas no primeiro momento, como eu expliquei, a gente vai ler um arquivo bem basicão, tá bom? Vamos lá, então? Eu vou salvar. Então eu vou aqui clicar no velho disquetinho, que não existe mais, o pobre do disquete, mas ainda é o símbolo de salvar. Percebam que o padrão no WPS, que é o que eu estou usando, ele é um padrão que usa aqui, ó, pasta de trabalho do Microsoft Excel, xlsx, é a extensão base dele, muitos gerenciadores de planilha usam isso como base, e obviamente o próprio Excel usa isso como base, e aqui eu quero salvar como algo diferente. Eu, antes de escolher o formato, eu vou para a minha pasta, prendendo o R, né, e aí eu vou clicar aqui, e aí ele vai me dar um monte de opções. Dependendo do programa que você estiver usando, você vai ter diferentes opções. Se você quisesse gerar o TXT por aqui, o caminho seria esse daqui, ó, texto delimitado por tabulações. Tem outros tipos de arquivo TXT, mas o que você ia querer é esse que se chama texto delimitado por tabulações. Pessoalmente, eu acho mais prático copiar e colar no bloco de notas se eu quero um TXT. Se eu quero um CSV, e já já eu falo mais sobre como é que eu escolho entre os dois, eu venho em CSV separado por vírgulas. Dependendo do programa que você estiver usando, ele pode ter outros tipos de CSV. Se isso acontecer, vá no CSV que está sendo chamado explicitamente de CSV separado por vírgulas. Tá? Vou dar um nome, mantendo a extensão. O nome daquele arquivo era gatosdomarcos.txt. Eu posso usar o mesmo nome, porque vai ter outra extensão. Então, eu vou chamar de gatosdomarcos.csv e vou salvar. Aí, o gerenciador de planilha normalmente me dá um alerta. Cara, você é doido, você está tentando salvar um formato que não guarda tudo que uma pasta de trabalho do Excel guarda. Eu vou dizer para ele, mano, está tudo bem. Eu quero salvar. E aí ele, ah, então está bom. É uma conversa, né? Mas eu digo que está tudo bem. O que acontece é que se eu tivesse um arquivo, por exemplo, com várias abas, várias planilhas, se eu tivesse um arquivo com macros, com tabelas dinâmicas, eu ia perder todas essas coisas. Mas isso daqui é um arquivo de dados. Uma planilha única com arquivo de dados. Está tudo bem. Beleza? Se eu quiser, eu posso fechar ou manter aberto. Tanto faz, normalmente. Eu vou limpar aqui o meu environment, porque eu vou criar o objeto de novo. E eu vou agora pedir para o R ler, mas tem um detalhe. O arquivo CSV, você viu o nome? Separado por vírgulas, né? Ou comma separated, né? Values, eu acho. Acho que o V é de values. Enfim. É para ser um arquivo separado por vírgulas. Mas acontece que em alguns computadores no Brasil, dependendo do gerenciador de planilhas, ele salva separando por ponto e vírgula. Por que ele faz isso? Porque o nosso padrão no Brasil de separador decimal é a vírgula. E isso, às vezes, dá um conflito na hora de geração do arquivo. Mesmo que ele não tenha isso. Mesmo que ele não tenha um separador decimal. Então, o que você vai fazer? Você vai aqui, se você quiser. Tem duas maneiras de entender o que está acontecendo. Uma é tentativa e erro no R. Se ele der um erro, você sabe. Um, ele deve ter salvo por ponto e vírgula. Outra é você fazer uma malandragem. Você clica com o botão direito. Às vezes, precisa segurar shift para isso aparecer. E ele vai ter uma opção de abrir com. No lugar de você abrir com o programa que você gerou, você manda abrir com o bloco de notas. Olha aqui. Ele está separado por vírgulas, está vendo? Pode ser que você abra o seu aí e ele esteja separado por ponto e vírgula. E eu vou te falar como que você resolve isso aqui dentro do R. Você não precisa alterar vírgula para ponto e vírgula. Não tem problema. O R é espertinho. Se eu digo para o R, R, o arquivo tem ponto e vírgula, ele vai saber o que fazer. Então, não se preocupe. Mas, se um dia você estiver trabalhando com seus dados, salvar em CSV, for ler no R e der erro, faça isso que eu fiz. Abra com o bloco de notas e olhe. Se você notar que ele está salvando com ponto e vírgula, você vai no R e avisa para o R, eu vou mostrar como, que o separador é um ponto e vírgula e vai ficar tudo bem. E aí você sempre vai fazer isso. Por quê? Porque significa que no seu computador, toda vez que salvar CSV vai ser ponto e vírgula. Não tem problema. Você sempre vai avisar para o R com um argumento simples. R. A separação aqui é ponto e vírgula. Acabou. Beleza? Vamos ler, então? Eu vou ler criando um objeto. Eu tinha criado o objeto gatinhos no script anterior. Se eu quiser, eu posso criar o objeto com o mesmo nome. Até porque no final é o mesmo objeto que vai ser gerado. Eu estou usando o mesmo exemplo duas vezes. Por isso que eu limpei aqui o meu ambiente. Então, eu vou criar o objeto gatinhos. E a função é read.csv. Marcos, por que tem read.csv2? Olha que legal. Read.csv2, por padrão, separa ponto e vírgula. Read.csv, por padrão, é separação por vírgula. Mas eu posso, dentro de uma ou de outra, usar um argumento que fala qual é o separador. Então, é meio irrelevante. As duas funções são altamente redundantes. No dia a dia, eu uso read.csv. E quando eu quero, eu aviso. O separador é ponto e vírgula. Começo do comando. Igualzinho antes com a diferença que é gatos do marcos.csv. Precisa do header? Não precisa do header. Vou escrever isso aqui embaixo para a gente. Read.csv não precisa do argumento header. Ele considera que tem cabeçalho. Quando não tem, você vai ter que dar um aviso. Mas é muito difícil a gente ler dados que não tem cabeçalho. Então, já começou um pouquinho mais simples do que o read.csv. String as factors igual a true, vou usar sempre ou quase sempre. E, se eu estou preocupado sobre o separador, eu vou dizer que sep igual a vírgula. Se o meu arquivo fosse ponto e vírgula, eu mudava para ponto e vírgula. Se o meu arquivo fosse algum outro formato maluco, eu ainda poderia ler informando o que separa as colunas. Então, sep define o separador de colunas. Em arquivo csv, quase sempre é vírgula. Mas, de vez em quando, pode ser ponto e vírgula. Altere se necessário. Fim. Vamos ler? Tcharam! Tcharam! Gatinhos, gatinhos, estão aqui eles. Olha que legal. Pronto. Se eu quiser, eu quase sempre quando leio arquivo de dados, dou um summary. Para eu olhar, né? Se foi lido no formato correto. Se isso é uma variável categórica, ele aparece número de vezes cada classe. Se isso é uma variável quantitativa, ele aparece mínimo, máximo, média, mediana e assim por diante. Conseguimos. Nós lemos um csv básico. Não vou terminar a aula, mas deixa eu, antes que eu me esqueça, salvar o arquivo. Lendo um arquivo csv básico. Vou deixar esse nome nele, porque eu vou depois fazer um csv com mais detalhes. Gente, vocês podem estar agora se perguntando, mas Marcos, qual formato eu devo usar? Essa resposta, ela pode ter duas possibilidades diferentes. A primeira resposta, mais rápida e grosseira é, usa o formato que você quiser, pô. Sério, usa o formato que você quiser. Se ele te atender. Se você se acostumou a sempre salvar txt ou a sempre salvar csv e isso está funcionando para você, então você usa. Se um dia você tiver um problema com o formato, você sabe que você pode usar o outro para ver se isso é resolvido facilmente. Se você decidiu que vai sempre ler em xlsx, aprendeu a usar um pacote do R, que lê e funciona, e está dando certo para você, siga adiante feliz. Se no caminho, por algum motivo, você precisar mudar, você sabe, ah, teve aquela aula aqui, aquelas duas aulas que eu aprendi aqueles outros dois formatos. Se você aprendeu a ler pelo import e está funcionando para você, siga adiante, mas, ó, presta atenção. Um bom script, ele é autossuficiente. Eu estimulo com intensidade, digamos, para não dizer que eu digo que não deve. Eu não vou dizer que não deve, porque se funciona, então está tudo bem. Você tem autonomia. Mas eu vou sugerir fortemente que você não use o import. Ou que você use o import, mas depois você pegue o código que ele gerou e colhe no script. Por quê? Porque quando eu mando um script para alguém ou quando eu reabro o meu próprio script, se o script envolve a leitura de dados, isso deveria ser uma das primeiras coisas que acontece nele, porque o meu script vai ser algo automatizado. Eu não vou ter que fazer clica, clica, escolhe, escolhe toda vez que eu abrir o script de novo. Ele vai funcionar todo sozinho. Eu só vou apertar Ctrl Enter. Então, eu estimulo vocês fortemente a não usar o import no dia a dia dos scripts de vocês. Tá bom? Tudo bem. CSV ou TXT? Qual eu uso? Deixando de lado a resposta do uso que você quiser, eu sugiro CSV. Os dois formatos são formatos abertos, os dois formatos estão estabelecidos há décadas, os dois formatos são fáceis de usar. Quando você tem um arquivo pequeno como o gatinhos, olha o que acontece. Gatos do marcos.csv tem um kbyte. Gatos do marcos.txt também. Eles são ridiculamente pequenos. Quando eu mando o R e ler, o R e ler instantaneamente. Tudo bem. Quando você tiver um arquivo grande, e quando eu falo grande, eu estou falando de milhares de linhas, dezenas de colunas, esse arquivo pode, de repente, ocupar alguns mega. Ele sai do sky, vai para o M. O arquivo vai começar a ficar mais pesado. E aí vão acontecer duas coisas. A versão TXT normalmente é um arquivo maior do que o mesmo conjunto de dados em CSV, o que já faz o CSV ser, então, um pouco mais desejável. E o R e ler mais rápido a versão CSV do que o TXT. Quando você trabalhar com um arquivo que não é grande, mas é imenso, usar o CSV vai ser muito melhor do que usar o TXT quase sempre. Na verdade, eu nunca topei com uma exceção, tá? Quando o arquivo é muito grande. Quando o arquivo é muito grande, você vai querer usar CSV. Então, você conhece os dois, você tem liberdade para usar os dois, você pode testar em diferentes situações, sentir eficiência. Nunca se esqueça que existem os dois e também existem outras possibilidades. Se um dia você tiver um problema que é específico com o formato de arquivo, você, no mínimo, sabe que eu ensinei dois e que eu falei que tem outros formatos e que tem o menu import e tem outras possibilidades. Então, você explora as outras possibilidades. Se você está começando agora e você está na dúvida qual formato usar, então eu estou te sugerindo que você se acostume a usar o CSV como um formato padrão. Você pode ou não seguir a minha sugestão. Essa é a coisa legal. Gente, quando nós usamos o R, de uma forma geral, para tarefas que a gente faz no R, e isso é mais verdade, quanto mais simples ou básica uma tarefa é, existem dezenas de maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E, de uma forma geral, quando alguém me pergunta qual é a melhor maneira, a minha resposta quase sempre é, é a maneira que você consegue fazer sabendo o que você está fazendo. É a maneira que funciona para você, é a melhor. A exceção a essa regra são situações nas quais eficiência pode pesar. Uma maneira é muito lenta, a outra maneira é bem rápida. Uma maneira leva muitas etapas, a outra maneira leva menos etapas, e é um processo demorado. Aí a gente direciona. Mas, de uma forma geral, o R sempre vai ter dezenas de maneiras de fazer a mesma coisa, e a gente pode ficar com a maneira que a gente consegue entender, que é mais clara para a gente, que faz sentido na nossa cabeça. Beleza? Então, eu vou encerrar por aqui. E agora, olha, nós estamos saindo, então, de pessoas que estavam apenas aprendendo a usar o R, para pessoas que estão aprendendo a usar o R, e já sabem ler um arquivo de dados simples. Eu ainda tenho algumas coisas importantes para falar para vocês. Eu ainda quero falar sobre erros, eu ainda vou voltar no arquivo CSV, mas, como sempre, vamos por partes em pequenos degraus. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo, aproveitando. Se vocês estão gostando do material, compartilhem com outras pessoas que possam precisar. É um material aberto, livre, para todo mundo acessar à vontade. Eu acho isso muito importante. Então, façam um pouquinho disso. Se vocês acharem válido, assinem o canal, curtam as coisas. Mas o principal que eu quero, que eu desejo, é que vocês aprendam o R, que vocês consigam seguir aprendendo, e, quem sabe, curtindo um pouquinho no caminho, esse processo de aprendizagem. Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Um imenso abraço e até a próxima aula. Valeu! Tchau!